A alma, deixa eu ver a sua alma, a epitérmida alma, superfície alma, deixa eu tocar a sua alma, a superfície da palma, da minha mão, superfície, Fique bem, Fique bem, Fique sem renação, da superfície, livre, Fique bem, com a sua alma, a epitérmida alma, E se o medo se acalma, e se este quiser se alaca, toda pena não existiria alma, a epitérmida alma, a epitérmida alma, superfície, crise, Já tomou o livro Já passou um vento e dor No seu corpo sem motivo Riso de um riso De nem água já molhou Superfície, alma Daqui do lado de fora Deu uma palma de trauma Sobrevive, viabra A sua álcool agora A sua álcool, sua alma Superfície lisa Realiza Seu suor, salve, salve, salve Superfície simples Devagar e simples Bem de leve a alma já consolou Superfície Viva, viva, salve, salve, salve Superfície simples Devagar e simples Bem de leve a alma já consolou Superfície simples 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 Superfície simples